Ouve, ouve a voz do bom, voz do... Quero saudar assim a todos os nossos ouvintes e mais essa oportunidade no nome tão precioso e santo de nosso Senhor Jesus e desejando do profundo da minha alma uma bênção especial na vida de cada um de nossos ouvintes, no lar de cada um de nossos ouvintes. Que Deus possa realmente, não somente fazer uma visita até o seu lar, mas que Deus possa habitar em seu lar. Porque uma visita é alguém que vai e depois vai embora. Mas morar é habitar ali. Que Deus habite em vossas vidas, vos revelando a palavra e vos dando aquela fé de arrebatamento. Nós vamos nessa oportunidade ler as Santas Escrituras no livro de São Mateus, Capítulo 2, versículo 1 a seguir. Mas antes vamos ouvir o maravilhoso hino e após o hino então estaremos lendo a palavra de Deus. Lá verei Moisés, condutor de Israel Lá verei Enoque, homem justo e fiel Lá verei Isaac, Jacó e Abraão Lá verei até aqueles que pela fé Alcançaram Galadão Mas eu digo com carinho Lá verei bem de pertinho O autor da salvação Lá eu verei Profetas, patriarcas, grandes reis Lá eu verei Lá eu verei Pessoas que respeitaram as leis De Moisés Mas tudo isto Depois de ver Jesus Jesus, Jesus Vê se eu quero ver Jesus, Jesus Jesus, Jesus Vê se eu quero ver Lá verei Moisés Condutor de Israel Lá verei Enoque Homem justo e fiel Homem justo e fiel Lá verei Enoque Lá verei Enoque Jacó e Abraão Lá verei até Aqueles que pela fé Aqueles que pela fé Alcançaram Galadão Mas eu digo com carinho Lá verei bem de pertinho O autor da salvação Lá verei Enoque Lá eu terei Profetas Patriarcas Grandes Reis Lá eu terei Pessoas Que享م as leis De Moisés Mas tudo isto Depois Depois de ver Jesus, 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 este eu quero ver Jesus, Jesus, este eu quero ver Assentado no trono, ao lado de Deus Rodeado pelos anjos, rodeado por arcanjos Serapis e querubim Jesus, 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 esse eu quero ver 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 São Mateus capítulo 2, versículo 1 E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia No tempo do rei Herodes, eis que uns magos Vieram do oriente a Jerusalém Dizendo, onde está aquele que é nascido O rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e Viemos adorá-lo E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se E toda Jerusalém com ele E congregados, todos os príncipes, os sacerdotes Os escribas do povo Perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram, em Belém de Judeia Porque assim está escrito pelo profeta E tu, Belém, terra de Judá De modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel Então Herodes, chamando secretamente os magos Inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera Enviando-os a Belém, diz Ide perguntar diligentemente pelo menino E quando os acharde Participai-me, para que também eu vá e o adore E tendo eles ouvido o rei Partiram E eis que a estrela que tinha visto Que tinha visto no oriente Ia diante deles Até que chegando se deteve Sobre o lugar onde estava o menino E vendo eles a estrela Alegraram-se muito com grande alegria E entrando na casa Acharam o menino Com Maria sua mãe E prostrando-se o adoraram E abrindo seus tesouros Lhe ofereceram Lhe ofereceram dádivas Ouro, incenso e mirra E sendo por divina revelação Avisados em sonhos Para que não voltassem para junto de Herodes Partiram para sua terra Por outro caminho Que a graça de nosso Senhor Deus Seja sobre a escritura que foi lida Nós vamos nessa oportunidade Falar sobre Um presente A Deus Ou melhor Uma oferta A Deus Nós vemos nessa escritura O relato Dessa linda história Dos três magos Ali do oriente Que eles viram a estrela E foram Ao encontro de Jesus Hoje Há um certo Costume Ensinamento Das pessoas Religioso Que mostram Os magos Chegando Diante de uma criança Recém-nascida Na verdade Nós vemos que não é assim Porque esses magos Eles chegaram A Bíblia diz que eles Visitaram o menino Jesus Já era um menino Eles chegaram Quando eles chegaram Diante de Jesus Jesus já tinha por volta De uns dois anos Porque a viagem deles Do oriente Até Chegar ali Onde estava o menino Durou Por volta de dois anos Era uma viagem longa A pé Caminhando E eles seguindo Aquela estrela Para que os ouvintes Compreendam esses magos Eles eram astrólogos 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 São aqueles que Estudam as estrelas Estudam Os astros No céu E eles Estudam Cada mover Cada movimento Das estrelas E cada movimento Lhes traz Lhes mostra Os acontecimentos Que virão Sobre a terra E eles estavam ali Observando Em uma noite As estrelas Quando Subitamente Eles foram Despertado Por uma estrela Sobrenatural Uma estrela Que eles não conheciam Porque eles conheciam Todas as estrelas Porque a vida deles Era estudar As estrelas E de repente Eles viram Uma estrela Estranha Uma estrela Sobrenatural E aquilo Claro Que trouxe Espanto Sobre eles E começaram A perguntar Se entre eles O que é isso O que é isso E eles foram Ver e buscarem Compreender O significado Daquela estrela Sobrenatural Agora O que me chama A atenção Que eles não Foram buscar Uma pergunta Nos teólogos Do dia Os grandes Líderes Religiosos Porque se eles Fossem buscar Nas religiões Do dia Eles seriam Confundidos E perderiam A fé Daquele algo Sobrenatural Mas eles foram Com certeza Buscar Nas escrituras Você diz Mas escrituras Sim Havia Os escritos Do profeta Daniel Naqueles dias O qual Tinha profetizado Sobre Essa pedra De Israel Que viria Sobre Israel Esse governador Que viria E governar E tomar o domínio O Messias Que viria E eles Buscaram Os escritos Do profeta Daniel E ali Compreenderam Que aquela estrela A estrela De Jacó Ela Estava Guiando eles A encontrar O menino Deus Que viria Estava vindo Sobre a terra Deus se humanizando E eles Então Imediatamente Reuniram Ali Fizeram Algumas reuniões Comentaram E decidiram Vamos seguir Essa estrela Eles reuniram Ali Todos os utensílios Necessários Para uma viagem Mas o que eu quero Que os ouvintes Meditem assim Eles Mesmo Sendo uma viagem Longa Necessitavam De muitas coisas Para se manter Na viagem Mas eles Não se esqueceram De levar Consigo Presente Para presentear O menino Deus Ouvintes Ouvintes Isso é precioso Eles não Esqueceram De levar Uma oferta A Deus Eles poderiam Ter pensado Assim Oh Nós vamos Encontrar Um menino Deus Nós vamos Encontrar Deus Que o qual Veio da glória Para habitar Sobre a terra Sobre nós Certamente Podemos pedir Isso a ele Podemos pedir Aquilo outro Eu sempre desejei Vitória em tal ponto Eu sempre desejei Ser rico Eu desejava Tal isso A cura E mais aquilo outro Não Eles não se preocuparam Em pedir Eles se preocuparam Sim Em Oferecer Algo A Deus Ouvintes Totalmente Contrário Do mundo Hoje Quando as pessoas Hoje Elas vão A igreja Com um Só objetivo Pedir Mesmo as religiões Seus sermões Seus ensinamentos É Pedir Pedir Oh Você tem que forçar A Deus Você tem que forçar A Deus Forçar Sim Jesus usa Essa expressão Houve um grande líder De uma grande denominação Que chegou a dizer Assim Oh Deus Cumpre a palavra Dele Ou eu Piso Eu rasgo A sua palavra E pisoteio em cima Ah meu Deus Que blasfêmia Sim Eles olham Para Deus Agem Como que Usando a Deus Como Usando a Deus Assim como Um objeto De benefícios Carnais Benefícios Próprios Para eles Não Você tem que olhar Para Deus Com reverência Você tem que Ofertar a Ele A Bíblia diz Que é dando Que se recebe É dando A sua vida É entregando O seu coração A Deus É oferecendo A Ele Uma vida De louvor É oferecendo A Deus Uma vida De gratidão Se você observar Quando os discípulos Disseram Mestre Ensina-nos A orar Jesus Ensinou A oração Do Pai Nosso Veja que Jesus Não ensinou A oração Assim Iniciando Pedindo Mas Ele Iniciou Uma oração Louvando Pai Nosso Que está no céu Santificado É o teu nome Oh Vinhos Depois O segundo Parte da oração Foi o que Venha a nós O teu reino Seja feita A sua vontade Assim na terra Como no céu Primeiro passo Foi Louvando a Deus Prestando honra A Ele O segundo passo Da oração Foi Rendendo-se A Ele Venha a nós O teu reino Quer dizer Cumpra a tua vontade Em nossa vida Então vejam vocês Lá no meio Da oração Foi aonde Ele pediu Dá-nos hoje O pão De cada dia Não nos induza A tentação Mas livra-nos Do mal E no final Da oração Ele encerra a oração Outra vez Louvando Porque teu É o poder E a honra E a glória Para todos Sempre Amém Então Aquela oração Foi uma oração Exemplo Jesus Jesus Ensinou Como orar E como devemos Orar Então Ensina-nos A orar Devemos Iniciar Nossas orações Louvando Exaltando Nos rendendo A Ele Depois Lá por último plano Então nós pedimos Eu não sou contra Pedir Claro Jesus diz Batei Batei Abrir-se Busar Nós não temos A outro Alguém Para recorrer A não ser A Deus Mas eu estou Dizendo Que a maneira De se aproximar A Ele Deve ser Sempre louvando Dando Prestando honras Glórias A Ele Você tem que ter Uma oferta A Ele A oferecer A Deus Você quando Você reconhece O que Ele fez Por você Tudo o que Ele tem Feito por ti Então você Se entrega Você Você o louva Você o engrandece Se você olhar Os salmos De Davi Davi pede Muitas coisas Ali Mas muito mais Ele louva Ele engrandece Ele exalta Ele magnifica Deus E essa é a maneira Correta Porque a Bíblia diz Buscai o reino De Deus E a sua justiça E as demais Coisas Serão acrescentadas Quer dizer As bênçãos As tuas necessidades Elas serão acrescentadas As vitórias Isso são consequências De uma vida De louvor Quando você faz Busca o reino de Deus Em primeiro lugar Então as demais coisas Naturalmente elas vêm Elas são acrescentadas A você Agora você tem que Ter em teu coração Senhor Eu quero te louvar Faça o inventário Em sua vida Como você tem se apresentado A Deus Tem você oferecido Um sacrifício A Ele Vivo Da sua alma Tem você louvado A Ele Agora veja que Aqueles magos Eles caminharam Por dois anos Quem sabe Eles passaram Por horas difíceis Da caminhada Por momentos Tormentas De vento Chuva Eles subiam colina Desciam colina Passavam por vales Atravessavam riachos Mas há uma coisa Eles nunca perderam Os presentes Dos quais Eles estavam levando A Jesus Assim também Ouvinte Em nossa vida Há momentos difíceis Há momentos de provas Há momentos de lutas Há momentos escuros Mas você nunca deve perder A tua oferta Você nunca deve perder O louvor do teu coração Para com Deus Você nunca deve perder A tua gratidão Para com Ele A Bíblia nos fala Sobre o O sacrifício De louvor O que é um sacrifício De louvor É você louvar a Deus Mesmo na hora Difícil Na hora que há lágrimas Em teu coração Na hora de lutas E as lutas vêm Para nos aperfeiçoar É necessária as lutas É você louvar a Deus Em todos os momentos Nos momentos bons Momentos ruins Então você tem que Se aproximar de Deus Com o coração aberto Você tem que oferecer A Ele Um verdadeiro louvor Agora você pode dizer Os magos levaram ouro Um levou ouro O outro estava ali Procurando O que eu vou levar Para Jesus Ou para o menino Deus O que eu vou levar Para Ele Ah vou levar ouro Um O que eu vou levar Ah vou levar incenso O outro Ah vou levar mirra Você diz Por que eles levaram Esses tipos de presentes Porque aqueles presentes Eles se encaixavam 100% com a personalidade A personalidade de Jesus O ouro simbolizava divindade E Jesus Ele era divino Ele era Deus O incenso Significava trabalho E Ele veio para trabalhar por nós E a mirra Significa amargura Ele veio sofrer A amargura da cruz Por mim E por você Então ouro Incenso E mirra Divindade Trabalhando E morrendo por nós Veja que eles levaram Uma adoração Verdadeira Eles levaram Uma oferta Um presente Verdadeiro Que se adequava Com Aquilo que Deus era Assim ouvintes Nós devemos orar E dizer Senhor Dá-me a revelação Do verdadeiro presente Que eu devo dar a Ti Revela-se Que eu nem minha vida Qual é o presente Que o Senhor deseja de mim Como eu devo me apresentar Diante de Ti E Deus certamente Colocará dentro de você Um sentimento Daquilo que você tem que fazer Por Ele Porque nós devemos Adorar a Ele Os anjos Os serafins A querubins Eles louvam a Deus Eles magnificam a Deus Santo, Santo Santo é o Senhor Agora quanto mais nós Que somos filhos E quando você se apresentar a Deus Não com queixas Não com reclamações Mas com louvor da sua alma Com oferta Ofertando sua vida Seu testemunho a Ele Não servindo a Deus De medo do inferno Mas servindo a Ele Como um presente Como a gratidão Da sua vida Você diz Eu não posso Eu não vou fazer isso Porque eu tenho que oferecer A Deus uma vida santa Então você vai ver Então você vai ver que a sua vida Vai mudar Você vai ver Que naturalmente Vai fluir Bênçãos E mais bênçãos E mais bênçãos para você É necessário Que nós O louve É necessário Que nós Apresente Uma verdadeira oferta E a Bíblia diz Que Deus São João 4,24 Deus busca Adoradores Deus é espírito E importa que os seus adoradores O adorem Em espírito E em verdade Você tem que conquistar O coração de Deus Não que Deus faça Acepção de pessoas De maneira alguma Deus não faz Acepção de pessoas Não Como um pai Não faz Um pai também não faz Acepção de pessoas De filhos Mas Numa família Há aquele filho Que conquista mais O coração do pai Não é verdade? Nós vemos nos 12 discípulos De Jesus Tinha um discípulo O qual A Bíblia refere O discípulo O qual Jesus amava Agora você diz Mas Jesus não amava Todos? Amava Mas havia um Que Jesus tinha uma Afeição especial Por ele Você diz Por quê? Porque aquele discípulo Conquistava O coração dele De uma maneira Especial Esse discípulo Era João Você vê a maneira Que João Se aproximava De Jesus João A Bíblia se refere O discípulo O qual Reclinava O seu rosto Sua cabeça Sobre o peito De Jesus Quando Jesus Estava ali sentado Dando o seu sermão João chegava Com carinho Amor Se reclinava Sobre o mestre Por isso a Bíblia diz O discípulo O qual Jesus amava Então veja Ouvinte É nossos atos É nossas maneiras Que conquistam O coração de Deus É a maneira Com que você Se aproxima dele Mesmo a tua Obediência A palavra de Deus Isso conquista O coração dele Quando você Com aquele filho Ele se preocupa Em agradar o pai Ó pai Isso não agrada A ti Eu não vou mais Fazer isso Pai Me perdoa Meu pai Eu fiz aquilo Mas eu não sabia Que aquilo Entristecia o senhor Eu não vou O teu filho Não vai mais Fazer isso Ó como aquele pai Ele se apaixona Pelo seu filho Agora Pense você Aquele que está Preocupado Em agradar a Deus Em honrar a Deus Em oferecer a Deus Louvor Um sacrifício vivo De louvor Uma obediência Ele obedece a Deus Não com aquele interesse Ó vou fazer isso Para que Deus me dê aquilo Ó vou fazer aquilo Para que ele me dê Aquele outro Ó e se Deus não dá Aquela pessoa Já se emburra Já fecha sua cara Fica de semblante caído Eu digo uma coisa O único na Bíblia Que é registrado Com semblante caído É Caim E Caim era filho do diabo Filho de Deus Não pode ter semblante caído Não Mesmo que Deus Permita provas Para você Mesmo que Deus Tire aquilo Que você mais ama Mesmo que Deus Não dê o que você pede Muitas vezes Ele não dá Para provar Se realmente Você o ama Mas você Mantenha o teu louvor Você dobra o teu joelho E diz Senhor Eu te amo Como Jó Depois de Deus Ter permitido Ele perder tudo Ele disse Deus deu Deus tomou Louvado seja Deus A mulher de Jó disse Amaldiçoa esse teu Deus E morra Ele disse Mulher Tu falas como uma louca Deu Deus Deus deu Deus tirou Louvado seja Deus E é isso ouvinte Isso agrada O coração de Deus Agora veja que Deus Diz para o diabo Observasse o meu servo Jó Como ele é temente A mim Como ele se desvia Do mal Agora Jó Não servia a Deus Só por interesses O diabo disse Só a ele que serve Porque o Senhor Dá tudo a ele Deus disse Pode tirar então Para ver se ele Não continua me servindo Então eu digo a você Qual é a tua oferta A ele Você tem oferecido Uma oferta a Deus Você tem oferecido Um sacrifício A ele vivo Como tem sido Sua vida a ele Você tem conquistado O coração de Deus Ou você só vem Diante dele Para pedir Ou você só busca Deus para ser beneficiado Ora Aquele grupo Que servia a Jesus Andava multidões E multidões Para comer pão Multiplicado Para ser curado Eles corriam Atrás de Jesus Pelos benefícios Mas quando Jesus Pregou a palavra Mesmo Eles o abandonaram E depois lá No final Eles diziam Crucifique esse homem Os mesmos Que comeram pão Multiplicado Os mesmos Que foram curados Estavam agora Dizendo Crucifique esse homem Por que? Porque eles estavam Em busca de Jesus Só para ser abençoado Eles não tinham Uma oferta Para dar a Jesus Eles não tinham Amor para dar a Jesus Hoje ouvintes Infelizmente O mundo religioso Está atrás de Jesus Só para pedir Para receber Só para ser abençoado Mas não querem Ofertar nada a ele Não querem Ofertar uma vida santa Não querem Ofertar uma vida Consagrada Nem mesmo Quando Deus Pede as coisas Deus diz Que a mulher Vista-se decentemente Não ande Com cabelos cortados A Bíblia diz Que é uma abominação Para a mulher Cortar os seus cabelos Mas eles Não querem oferecer Nada a Deus Eles só querem receber Somente receber Mas na oração Do Pai nosso Jesus diz Venha a nós O teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu Teu reino Quer dizer O teu domínio Venha sobre nós Quer dizer A tua vontade Você quer ser abençoado Por Deus Mas você está disposto A ceder a ele A ceder a sua vida A oferecer a ele Uma vida de louvor A oferecer a sua própria vida Ou não Eu sirvo a Deus Desde que não precise Eu dar isso aqui a ele Desde que não precise Aquilo outro Desde que eu não precise Renunciar isso Não O jovem rico também Queria a vida eterna Mas não queria renunciar Quando Jesus diz Vendo teus bens E me siga Ele o rejeitou E hoje Deus pede a você Para seguir a ele Não mais Pedindo Vendo a teus bens Mas pedindo muitas coisas Que você renuncie o mundo Renuncie As doutrinas erradas Oh ouvintes Quantas pessoas Que preferem Ferir a Deus Para não ferir o homem Preferem ferir a Deus Para não ferir a religião Oh eu nasci nessa religião Meu avô Meu pai Foi dessa religião E se eu sair dela Eles vão ficar tristes Comigo Eles vão dizer coisas A minha mãe Vai ficar triste Meu pai Meu esposo Minha esposa Eu pergunto Seu pai Sua esposa Seu irmão Sua igreja É maior do que Deus Você tem que ter algo Para oferecer a Deus Que você possa Meu querido ouvinte Entrar Profundamente Dentro da palavra de Deus Que você possa Como esses magos Levar presentes Para Deus Quando Jesus Curou aqueles Dez leprosos Eles saíram Correndo Pulando e saltando Somente um Voltou a agradecer ele Ele diz Não foram dez Os curados Somente você veio Vá em paz Tua fé te salvou Em outras palavras Você está perdoado Os outros Somente receberam Cura do corpo Mas esse Que voltou a agradecer Ele recebeu A cura da alma O perdão Dos pecados Por isso Ouvintes Conquista você O coração de Deus Com uma oferta Com uma oferta Agradável a ele Uma oferta Do espírito Uma oferta Da alma Uma oferta Do seu coração Que Deus Vos abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém Lá verei Moisés Condutor de Israel Lá verei De Abraão De Abraão Lá verei Até Aqueles que pela fé Alcançaram